Bangei, bangei em CT Mercado, tem um Mercado Ixi, Mercado e Django Os dois Django, os dois Django 5k, f*** É, é isso aí É, é isso aí Ai, fogo de merda Bangear Duas Passou, é taxado, mano Bangaram meio bem aqui Mano do céu Tem mais um Liga, tem mais um Liga, tem mais um Liga Abre, troca Paulo, faz alguma coisa Paulinho Galera, esse vídeo Ele é nada mais, nada menos do que um competitivo Que eu joguei lá na Gamers Club Durante uma livestream, tá ligado? A partida ficou muito, muito bacana Eu me estressei, porque os caras estavam treinando Mesmo assim, eu fui lá, dei a vida Junto com o time eu consegui ganhar a partida Eles eram nível baixo Então era meio que minha obrigação ganhar e matando bastante Enfim, sempre nesse tipo de vídeo De alguém falar merda Se eu tô jogando com o level baixo, com o level tal, é fácil Mano, não é muito bem assim que funciona Ainda mais quando você tá transmitindo e a rapaziada tá te telando É um bagulho bem chato Mas é resenha, eu tô jogando com os meus amigos que são Level 5 né, o Paulinho é level 5 Por exemplo, eu não tô nem pra level Eu tô, mano, aqui pra diversão Mas de qualquer maneira Deixem muito like nesse vídeo Porque amanhã, amanhã Postarei um vídeo de uma gameplay Jogando contra level 20, tá ligado? E mano, 34 quilos Tá duvidando? Então é isso daí É isso aí rapaziada, deixei um like Vamos pra cima Melhores momentos Uma partidinha daorinha lá na Twitch Bora! CSGO.net Utilize o cupom DOG para ganhar 40% de bônus Muitos me perguntam Da onde eu tiro fonte de renda Além do YouTube E cara, eu tô aqui pra passar uma calma muito legal pra vocês Porque recentemente eu comecei a apostar em jogos Jogos de times de CSGO E cara, eu uso a plataforma do Streambat Vale a pena É uma plataforma onde você pode apostar com segurança Ganhando vários bônus Utilize o cupom CACHORRO E no seu primeiro depósito Você ganha 100% de bônus, cara Basicamente você dobra o que você depositou Streambat.com Link na descrição É muito fácil depositar Cadastrar tudo Mano, vai lá Bicho, todos os meios Todos os meios Todos os meios Vai passar ele Pode ir todos os meios Pode ir todos os meios Pode ir B Aí é do pai Boa Último van, Último van Vai tentar invertendo aqui Não Nossa Calma galera, tem que saber ler o jogo, mano Se você não sabe ler o jogo, você não sabe ler o jogo Você é maluco, é? Não sabe ler o jogo, você é analfabeto Ué, isso é uma piada bosta Vou me aqui só porque eu tomo um respawn Meu Deus Que eu não perco um respawnzinho pra nada Dois meada, vai tomar despreto Entrando taberno Boa Paulo, tem van Van What the fuck? Mano, não, desculpa Esqueci o nome de ouvir Eu matei um carroça É carroça É carroça, eu não Tira Oh, final da c***** Um c***** de uma, rapaz Mano, eu miei em três caras, velho Eu miei em três caras de scout Mano, você é bravo Acho que vai ter um rato também Passou, passou Ai, veio a mirada Tapetinha Palácio E nadar um meio Ai, dois, mano Que merda, velho Rapaz É quinho Dropa de gol aí É, Dindy, dropa uma de golsada aí Dropa de gol, dropa de gol Dropa de gol, dropa de gol Dropa uma pro pai, maluco Firmeza, não droppou nada E a vontade de chorar é inevitável Acho que tá o dois embaixo, mano Nice O cara do fadinho Qual poesia tu gosta mais? Ah, mano, eu gosto dos do Ponteiro Lobato Cara nem é poeta, eu acho Cara nem é poeta Cara nem é poeta Banga meio, banga meio Banga meio Banga meio Ah, errei feio, mano É cadeira Não, não Tô É cadeira, gente Não é cadeira, eu tô olhando um torneiro Eu tô, mano, brisado de loucura E por que que maconheiro só fala assim? Acho que vai ser bem ainda Não, não, chegou agora Mano, acho que eu vi dois, véi Ct e um Guerre ali Não, não, jago Xiii Derrota a minha foda Ai Cabecei, ó Miadas Mais um Mais um Tomou o HS, mãe Rafa, é mesmo? Surpresa, m**** Uuuu Alp grátis Deixa de ser safado Correndo TV, correndo mais Nós peguei Mais, mais, mano É, não foi Peguei Tem mais dólar Tem mais dólar Ah, caí, ó Meu nome é Partido 1337 E eu sou o homem mais rápido do mundo Pode ficar bem, pode ficar bem aqui, mano É do pai Banguear Duas Passou, é taxado, mano Bangaram meio bem aqui Mano, do céu Clipa Caralho, pode clipar essa p****, maluco Ah Ô, Murilo RT, seu c**** Se me esplanar, mano Eu vou pegar a minha maleta Paulo Escobar, c**** Ai Ai, sim Posso passar Calma, mano Eu e Paulo Vamo palácio no chill Eu quero que vocês comem meio E entra liga louco, mano Vamo, Paulo No chill, Paulinho CT Eu tô no boost, mano Que merda de boost é esse? P***, mano Aquele runzinho, Paulo Aquele runzinho Os caras vem tudo do meio, mano Tá esperando o que, irmão? Não interessa pra você, palhaço Tem mais um liga, tem mais um liga, tem mais um liga Tem mais um liga, tem mais um liga Abre, troca, Paulo Faz alguma coisa, Paulinho Banguei, come liga, Paulo Banguei Banguei Tem mais um liga Caverna, caverna avançada Banguei, banguei em CP Tem um mercado Tem um mercado Ixi, mercado e jungle Os dois jungle Os dois jungle 5k, f*** Errado L L e a É É A calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, 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 calma Calma, calma, calma Boa, jovem, velho Molei mercado É, isso é Ai, fogo de merda Ai, que burro Come louco, mano Sem parar O cara esmocou aqui, velho Quem esmocou aqui? Telantes, telantes, telantes Ah, e aqui, velho Ai, é f***, hein, mano Aí, não faz isso não, mano Pra que vocês fazem isso, velho? E ainda é ruim pra caralho, mano. Tem um cabecinha, tem um cabecinha. Ah, vai tomar no... Boa. Joga um pouco mais aí pra eu chegar. Ruim de merda! L ou rato. Muito fraco. Tela mais aí, ô... Vagabundo! Boa. Boa, 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 boa. Paulo, pézinho no palácio lá. Só crava pra mim pra fazer smoke, Paulo. Na calma, guys, na calma, sem pressa. Subiu, Paulo? Subiu aqui, tá? Não, lá da rush de meio, não. Vou fazer smoke. Na calma, na calma. Peguei o meio. Ó o pé. Depois de ter avançado na alheia, viu? Opa! Tá caro do meu pai. Os dois liga, os dois liga. Bango liga pra você comer, Perri. Bango e liga, Perri. Liga, liga. Ah, tapzinho do índio. Toma. Olha ele pra mim. Tá ele, tá ele. Peguei Moscou. Peguei liga. Joga. Joga. Come B. Ai, é... Django, Django, o último. Muito miado. Tá indo ao mercado, tá indo ao mercado, tá indo ao mercado. Joga! Ele dá que é outra. Mais um aqui, ó. Toma, safada. Ele joga demais, mano. Peraí pra onde? CT. Tenta. Ué! Paulo tá surdo, véi. Deixa com o pai. Deixa com o pai, mano. Eu achei que era o time, véi. Clicou. Tá lá atrás da caixa. Tá louco. Tenta. 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 Ah, no bieg.